Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda? Nesse vídeo eu vim falar pra vocês que eu estive um pouco sumido do meu canal porque eu estava fazendo uma videoaula pra você que é iniciante no marketing digital. Você que ainda não teve resultados com marketing digital, eu fiz um vídeo pra você pra que você possa aprender um processo, quais são as plataformas, quais são as formas de você fazer a divulgação do marketing digital e assim você ter resultados com isso. Pra você que queira ter resultados com marketing digital e ainda não está tendo como iniciante, eu vou deixar pra você essa videoaula aqui na descrição pra que você possa estar adquirindo e saber mais sobre marketing digital e como ocorre as vendas. Só que atenção, eu não sei até quando eu vou deixar essa videoaula online. Então já faça a sua inscrição, já adquira essa videoaula pra que você possa ter resultados com marketing digital, tá ok? E se você gostou do vídeo, já dá um like também e se você não é inscrito no canal, se inscreva nele pra você não perder as novidades como esta. Então, forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho